Oi! No vídeo de hoje eu quero te convidar a dar um passeio nas lojas que temos dentro do acampamento Farroupilha aqui em Porto Alegre, no Parque da Harmonia. Temos muitas lojas e hoje eu vou mostrar para vocês três lojas. E no próximo vídeo eu vou mostrar mais algumas lojas para vocês. Gostou do assunto? Curte e vamos lá! O que é o preço da gente? Essas aqui em torno de R$160,00. Essas aqui em torno de R$140,00 no produto de cirurgia. É uma ferradura muito dura, desenho bom para o gelasco. A pegada dela na mão é muito boa, só está pronto para o gelasco para trabalhar em uma cozinha, para precisar usar o prango. Faz todo o serviço. Tem elas um pouco maiores, um pouco menores. Essa aqui ó, essa aqui também é uma facinha boa que você faz no churrasco também, trabalha bem na cozinha, tamanho bom. Essa aqui deve fazer R$120,00 em três vezes. Então tá, tá bom. Fique à vontade, pessoal. Vou dar uma passeio. Valeu, obrigado. Qual é o material das facas? Essas aqui são feitas em aço de arado. Essas aqui em aço de mola. E esse, o inox R$420,00. Isso aqui é uma picanheira, um corte longo para fazer um bife ou para trabalhar com carne. E essas pequenininhas aqui, para que são usadas? Você desolça frango com ela, você corta o churrasco no prato. E ela deve ter umas 4 polegadas no momento. As cutelas, para serviços mais pesados, esse aqui é feito em aço de mola. Que lindas! Para ele mais alto também. Tem um fio mais robusto, um fio de machado. Mas também você ainda trabalha com carne também, numa tábua. Eu vou desagrir. Esse material aqui, o que que é? Esse é aço de arado. Essas facas é do seu Alessio de Santa Maria, das facas, fábrica de facas sol. Põe mais aqui em cima para o sol estar cortando. Tem uma empunhadura muito boa. São facas artesanais? Facas artesanais. Faz mais de trabalhar. Agora está trabalhando ele e os dois filhos na filaria. Faca sol. Muito lindo. E os cabos? E você gosta de vir? Cabo de madeira, metal. Muito bonito. Essa é uma carneadeira tradicional, de aço de mola. Essa aqui é uma faca maior também. Para serviço pesado. Para quem é o assador da turma. Esse é muito prático. As facas da cozinha vão estar sempre afiadas. Olha aí, gente. E o valor é R$ 25,00 esse afiador de faca. Olha só que legal. Está aqui o cartão deles. Casa Valim no Instagram. A vida toda você trabalhou com faca. Gente, eu gostei dessas aqui. Essa aqui foi a que eu vi ontem. Ó. Essa aqui foi a última vez que eu peguei ela no papel. Tá? Essa aqui eu vi hoje. Mas eu gostei dessa partezinha larga dela aqui ontem, ó. E tem essa aqui também, ó. Santa indecisão, né? Olha aí. Uma mais linda que a outra. Mas essa aqui, gente. Olha a grossura disso aqui. Essa aqui ficou bem mais bonita. Tá linda essa aqui. Olha aí. Essa aqui, o que é o cabo? Esse é embuia. Embuia. Esse outro aqui é jacarandá. Essa é jacarandá. Mas essa parece ser mais leve. Essa é mais pesada. Sabe o que é, gente? Amor à primeira vista. Essa aqui eu me apaixonei por ela ontem. Vou levar essa aqui, ó. Olha aí. Que coisa linda. Aí, gente. Gente. Hã? E olha ali. Olha a bainha. Linda, né? Olha aí. Então aqui, ó. O chapéu da prenda tá sem barbicacho. E aí agora ele vai costurar aqui pra mim, ó. Um barbicacho. Olha que lindo esse barbicacho. Um brasão do Rio Grande. Olha aí. Coisa linda. Na hora, ó. Isso aqui é linha encerada. Linha encerada. Isso aqui não termina mais. Isso aqui vai o chapéu, vai o couro e não termina mais. É verdade? Isso aqui é linha encerada de fazer... O que dá? Isso aqui não sabe calçar. O cara começou a calçar bota muito feio e não... Olha aí, ó. Bandeira do nosso estado. Olha aí o acabamento. Que cabricho. A camisa. E ele segue aqui, ó. Lenços chimangos, maragatos e estampados. Olha aí, ó. Olha a quantidade de lenço mais lindo do que o outro. Olha só. Chapéu. Depalha. Chapéu campeiro. Olha aí. Que lindo. Bombachas pra todos os tipos. Olha só. Aqui camisas. Olha aí, que amor. E aqui bombachas. Prontinho aqui, ó. Agora não vai voar mais. Tinha um ventinho bem fraquinho. Boa tarde, pessoal. Olha aí, coisa linda. Boa tarde. E mesmo assim, com vento fraco, já tava voando. Imagina se eu pego um rebojo. Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. A senhora precisa de ajuda. Olá. Pode ficar à vontade. Olha as boinas, gente. Olha as encílias. Coisa linda. Olha o Pala. É tudo lindo aqui. Tudo lindo. Olha lá os tapetes de couro. Vou mostrar pra vocês agora aqui os cintos. Olha aí, coisa linda. Os vestidos das prendas. Olha esse vestido verde. Que coisa mais querida. Olha. Aqui é os vestidos das prendinhas, ó. Alpargatas. As faixas das prendas. E lá no fundo, as botas. Olha aí. Quantidade de bota. Alpargatas. Olha esse tapete de couro, ó. Pelego também tem. Ali tem os pelegos. Olha aí, coisa linda. O sapato da Lida Campeira aí, ó. É muito lindo. Olha aqui, gente. Coisa linda pra uma sala. Lá em cima nós temos pala baeta lá. Vou lá mostrar. Original. E aqui a sua direita, ó. Pala em lã. Direto do produtor. Direto do produtor. Ele disse que são esses palas de lã, ó. Qualquer parado. Qualquer artigo da sala. Essa lateral em cinco vezes sem julho. Ah, ó, gente. Tem facilidade aqui. Eles parcelam em cinco vezes também essa loja aqui, ó. Olha só a coisa linda. Vou mostrar ali pra vocês. Deixa eu ir ali. Ó. E olha aqui. Essas ovelhinhas. Olha, gente. E olha os banquinhos. Com ovelhinha. Olha que coisa mais linda. Jogo de banheiro, gente. Olha que lindo. Com retalho de couro. Olha aqui. As ovelhinhas, ó. Pra pendurar chaveirinho. Pra botar no carro. Olha esse jogo de banheiro. Que coisa mais linda. Olha aqui. Os mini. Olha aqui. Os mini tapetinhos, gente. Cinquenta e cinco reais. Olha. Eu tenho tapete de couro lá em casa. Eu só passo um paninho assim, ó. E eles estão sempre, sempre limpinhos. Olha isso aqui. Pra pôr a garrafa térmica em cima, ó. Pra botar uma panela em cima. Olha que coisa mais linda. Olha que isso aqui é tudo direto do produtor, eles disseram. Olha. É muito lindo, né? Olha essas canecas aqui, ó. Que não queimam ali, ó. Olha esse tapete. Que charme. Que coisa mais linda. Olha o luxo dessas almofadas aqui, ó. Não sei se você vai conseguir mostrar. E aqui, pelegos, ó. Lá em casa, a gente coloca os pelegos assim, nas cadeiras de praia, ó. E no sofá. Fica bem quentinho. Olha aqui. Aqui, querido, ó. Tem meu carro-chefe. 230 reais, tá? Qualquer produto. Olha aí. Eu vou experimentar esse aqui, gente. Olha só. Que coisa mais linda. Vamos ver como é que fica. Gente, olha esse palo aqui, ó. Direto do produtor, tá? Lã de ovelha. Pensa num produto macio e com bom acabamento. Olha o acabamento aqui, ó. Assim que a gente olha esse negócio bem feito, ó. Tem que ter um bom acabamento. Não é aquele negócio engomado, armado, sabe? Olha, tem caimento. Vacio, quente. Muito bonito, né? Gostaram? Um preço maravilhoso também. engines oficina. Zé, né? São bloco! Ó. �! Não é o ponto! Bonita. Ó! representatives das pêntinas da Trata, assim, Ani? Ah, é o pêntinos da minha pêntino Kid? Lando pra&adinha para��樂. Isso aqui tudo é do Mato Grosso. Mato Grosso, gente. Olha só esse material. É do Mato Grosso. Olha o capricho. Olha o capricho. Isso aí é aproveitamento. Você viu o nosso Rio Grande do Sul ali? Olha, gente. Apesar de eu morar lá, eu sou daqui. Gente, olha que coisa linda. Que material é, amiga? Isso aqui é IP. Isso aqui é IP. Tudo é madeira nobre, Mato Grossense. Meu marido é pantaneiro. O marido dela é pantaneiro, é do Mato Grosso. E é madeira de IP. De aproveitamento. Madeira de aproveitamento. Mas é madeira nobre. Vou mostrar a amiga aí. Esse aqui é o Jatobá. Esse aqui é o Jatobá. Esse é o IP da Flor Blanca. Esse é o Angico. Olha aqui. Angico amarelo. Então, ó. Angico vermelho. Que esse aqui tem muito aqui no sul. Olha, ela não é daqui. Mas pelo visto, ela gosta do Rio Grande. Eu sou gaúcha. Moro 30 anos lá. Olha aí que linda. Mas eu vou morrer aqui ainda no Rio Grande. Vamos ali dentro mostrar. Amém. É isso aí. São situações que nos levam longe. Mas o coração está sempre aqui. É verdade. Em nome de Jesus. Pode vir. Olha aqui, gente. Deus sabe o que faz. As colheres, gente. Para a gente mexer a chimia. Olha aí. Que lindo. Olha de perto agora. Olha aqui o trabalho dele. Olha as ilhas. Que lindas. Olha aqui dentro. Que loja linda. Olha os palas, gente. Os tapetes. Olha aqui. Olha lá aquela capa de chuva. Olha ali. Corta vento e corta chuva, né? Olha aqui. Olha esse tirador. Que lindo. E olha as facas. Olha aqui. Olha aqui. Vocês acham que é só gente que passeia aqui? Não. Olha só. Os pets também. E olha aqui a regalia desse cachorrinho. Então, me conta aí nos comentários do que tu mais gostou. quando eu te mostrei essas lojas aqui no acampamento. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para fortalecer o nosso canal. Deixa um comentário para mim aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço. Está com água na boca, né? Fala a verdade aí.